O movimento Hezbollah ameaçou Israel nesta segunda-feira de realizar novos bombardeios se a ofensiva no Líbano prosseguir. O alerta foi feito depois de um ataque com drones no domingo contra uma base militar perto da cidade de Haifa, que matou quatro soldados e feriu mais de 60 pessoas. Na ação, sete soldados ficaram gravemente feridos. O Hezbollah dedicou o ataque ao seu antigo líder Hassan Nazarallah, morto em um bombardeio israelense em 27 de setembro em Beirute, e ameaçou Israel com mais agressões se a ofensiva no Líbano continuar. O movimento libanês afirmou no domingo que os seus militantes lutavam com armas automáticas e foguetes contra soldados israelenses em pelo menos quatro aldeias fronteiriças com Israel. Já o exército israelense relatou batalhas corpo a corpo com o Hezbollah e anunciou a captura de um combatente do grupo libanês, a primeira desde que lançou a ofensiva terrestre no Líbano, em 30 de setembro. No meio da escalada na região, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país está totalmente preparado para uma situação de guerra com Israel, embora tenha reiterado que seu governo quer paz. Diante das ameaças do Irã, os Estados Unidos anunciaram a implantação de um sistema de defesa antimísseis em Israel.